Saudações, incríveis campeões, sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina de português. Hoje o nosso tema é meios de comunicação. Meios de comunicação. Muito bem, importa que antes que nós falemos dos meios de comunicação, falemos da própria comunicação. Meninos sabem o que é comunicar. O que é comunicar? Comunicar é isto que a professora está aqui a fazer. Quando a professora está aqui a falar com os meninos aí em casa, está a comunicar. Quando os meninos em casa estão a conversar com os papais, com os seus irmãos, com os seus amiguinhos, os meninos estão a comunicar. Percebem? Então, comunicar é troca de informação. O menino fala, o outro ouve. Depois o menino fala e a outra pessoa também fala e o menino ouve, escuta porque a outra pessoa está a falar. Isso é comunicar. Muito bem. Mas será que para nós comunicarmos apenas? Só podemos comunicar falando? Será? Não. Nós podemos comunicar fazendo gestos. Hum? Fazendo gestos. Por exemplo, quando estamos, se estivéssemos em período de aulas presenciais, há uma forma em que os professores usam sempre para comunicar. Pedindo que os meninos fiquem em silêncio. Que forma é essa? O professor coloca o dedinho na boca. Quando o professor coloca o dedinho na boca e já sabe. Hum? Aí quer fechar a boquinha. Não tem como. Certo? Então, a partir dos gestos também podemos comunicar. Eu lembro que na aula passada falamos das regras básicas de segurança produviária. Hum? As nossas estradas. Algumas têm um semáforo. Hum? O semáforo fala, meninos. Não. O semáforo não fala. Mas quando nós vemos aqui a luz vermelha, a laranja e o verde. Quando a luz vermelha acende. Nós já sabemos que aqui quem deve parar. Hum? Então, quando a luz vermelha acende, está a comunicar, está a dar alguma informação. Certo? Então, é muito importante que os meninos saibam o que é comunicar. Mas o nosso tema não são as formas de comunicação. São os meios de comunicação. Quando nós falamos, quando nós demos sinais, quando vemos, quando conversamos com os nossos amigos, estamos a comunicar. Então, isso é uma forma de comunicação. E os meios de comunicação. O que são meios de comunicação? Hum? Meios de comunicação são dispositivos ou meios criados para possibilitar a comunicação entre as pessoas. São dispositivos criados para possibilitar comunicação entre as pessoas. A professora dizia, aí em casa o menino comunica-se. Hum? Com a mamãe, com o papá, quando eles estão em casa. Mas imagina uma situação. De repente, o menino não está bem e os papais não estão em casa. Vocês estão em casa com a mana. E é uma situação de emergência. Como é que a mana faz para informar os papais? Porque os papais estão no trabalho. Como é que a mana faz para informar os papais? Papais, o menino aqui em casa está doente. Como é que a mana faz? Sim, a mana pega o telefone e liga para os papais. Estão a perceber? Quando a mana pega o telefone e liga para os papais, então a mana está usando um meio de comunicação. Estão a perceber? Então, o telefone é um meio de comunicação. Usamos o telefone quando queremos nos comunicar com uma pessoa, com uma pessoa que está longe de nós, está distante de nós. Então, esse telefone é um dispositivo, certo? Que usamos para comunicar, para falar a uma pessoa que está distante. Então, nós estamos a dizer também que existem dois tipos de meios de comunicação. Ou são aqueles que neste momento importam que os meninos saiam. Que são os meios de comunicação individuais. A professora aqui falava do telefone. A mana quando vai ligar para os papais lá em casa, certamente vai usar o seu próprio telefone. Ou com o telefone que os papais autorizaram, que os meninos ficam a utilizar em casa. Em nenhum momento que o menino pode, de repente, pegar o telefone da mãe ou do pai sem que ele tenha um autorizado. Por quê? É um meio de comunicação individual. Pertence a uma única pessoa. E temos a carta. A carta. A carta. A carta, ou correspondência, é um meio de comunicação. É um dispositivo. Ou seja, é um papel no qual a pessoa pega e escreve, escreve, escreve. Passa naquele papel toda a informação que quer que a pessoa que irá receber essa carta tenha. Essa carta, geralmente, é endereçada a uma pessoa em particular. Por isso que disse que é um meio de comunicação individual. Para o meio dos meios de comunicação individuais, temos os meios de comunicação de massa. Quais são os meios de comunicação de massa? São os meios de comunicação que abrangem a todas as pessoas. Quais são esses meios? Temos o exemplo do jornal, temos a televisão, temos a internet, temos os livros, temos a rádio e muitos outros. Muitos outros meios de comunicação. Muito bem. Vamos falar aqui de alguns meios de comunicação que, geralmente, nós podemos fazer uma pequena confusão sem perceber o que é o meio de comunicação e o que é o dispositivo. Vamos pegar o exemplo da televisão. Onde o equino... Ou seja, qual é o meio que nós acendemos, qual é o meio que nós usamos para ver a televisão em casa? Nós podemos ver a televisão usando que dispositivo? Usando o televisor. Ou então, usando o plasma, certo? Meninos, o televisor, o plasma, não são os meios de comunicação. O meio de comunicação é a televisão, certo? O televisor, quando está desligado, nem em casa. O menino, quando chega lá, para e oferece o televisor. O menino recebe alguma informação? Não, é preciso o menino acender o televisor, ligar o televisor e escolher ali um canal para, a partir desse canal de televisão, o menino ter acesso à informação, certo? Então, o meio de comunicação é a televisão, não é o televisor, certo? Temos a internet. Qual é o dispositivo que nós usamos para ter acesso à internet? É o telefone e o computador, certo? Meninos, o menino, quando liga o telefone e não tem os seus dados ligados, ou não tem o wireless acedido ao seu telefone, o menino pode ter acesso à internet? Não. Então, o telefone em si não pode nos fazer aceder à internet, está certo? Então, a internet é um meio de comunicação. Nós podemos lá ver a televisão, podemos ter acesso a muita informação do mundo inteiro, certo? O livro, o livro. Nós usamos manuais para estudar na escola? Usamos ou não? Temos o manual de português, temos o manual de matemática. São o meio de comunicação ou não são? São. Por quê? Porque o livro nos ensina muita coisa e damos muita informação, certo? Então, muito bem. Depois dos meninos verem o vídeo e acompanharem com atenção a explicação que a professora dá, os meninos vão abrir um livro de português. Na página 69, os meninos vão observar com muita atenção aí a respeito dos meios de comunicação. Temos aí alguns exemplos, certo? Depois os meninos vão responder as questões do número 2 e as questões do número 4. Para os meninos responderem as questões do número 4, os meninos devem primeiro ler o texto. É um texto que nos dá informação sobre os meios de comunicação, certo? Feito isto, o menino vai resolver os exercícios da página 70. Então, por hoje é tudo e que Deus dicamente vos abençoe. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado.